Eu quero que você me tome em seus braços Eu quero que você me tome em seus braços Eu quero que você me tome em seus braços pra não mais sair Porque tudo que eu quero é ficar aqui Nesse vai e vem da vida não posso parar Porque eu quero nessa vida com você ficar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu dengo, o teu cheiro tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu dengo, o teu cheiro tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar O cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar O cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar O cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar